Do dia 21 a 28 de agosto, acontece a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E o foco principal da campanha é a inclusão. É uma semana nacional, onde é tirado para a gente fazer uma reflexão, né? Falar sobre inclusão social, a pessoa com deficiência múltipla e intelectual, e para que a sociedade possa olhar. O Centro Educacional de Rolim de Moura trabalha tanto com o desenvolvimento dessas pessoas e suas famílias, como a conscientização por parte da sociedade. Acolhendo a família, acolhendo a pessoa com deficiência, né? Tanto na área de educação, na área de saúde, de assistência social, ajudando tanto a pessoa com deficiência como a família a perceber o valor, né? A participação na sociedade e dando autonomia para que essa pessoa possa ser potencialmente participante, para que essa pessoa possa estar sendo um cidadão comum, igual todos nós, né? Como é isso na educação? A gente tem programas educacionais, de atendimento educacional especializado, para alunos que estão na escola comum e que vêm aqui em contraturno, para poder estarem desenvolvendo mais. Para aqueles que já passaram da idade escolar, a gente tem a educação profissional, onde o objetivo é colocar esse menino no mercado de trabalho, né? E também fazendo a parte de assistência social no sentido de que essas pessoas possam estar participando da sociedade. Nelson Aragão nos conta um pouco sobre sua história. Seu filho, Nelson Júnior, foi diagnosticado com meningite. E desde então, a vida de todos da sua família passou por mudanças e readaptações. Em 1996, nasceu o meu filho Nelson Júnior e foi detectado uma meningite com 4 meses de idade. Porém, há pouco tempo agora que nós descobrimos que o problema real dele foi falta de oxigenação no cérebro quando nasceu, né? E ele veio fazendo esse acompanhamento aqui no CER, desde bebezinho. Então, eu tive esse apoio do CER durante esse tempo todo, né? E até 2003, 2003, 2004, eu tive que ir para Porto Velho, porque... Cessou o tratamento dele aqui, né? Devido... Por ser precário mesmo, na época. Fui para Porto Velho, tive todo o atendimento lá do governador, inclusive me ajudou muito na época, né? Direcionando ele para as clínicas, fazendo os tratamentos certinho. Teve uma evolução muito grande. E aí, em 2007, eu retornei para o Rolim de Moura, porque já a estrutura já era melhor aqui, né? Então, já retornei. Até por questão de criação, para ele seria melhor aqui em Rolim de Moura. E, dali para cá, ele veio, continuou fazendo o tratamento dele aqui no CER, estudando, tendo todo o apoio dos profissionais aqui. E hoje, já há dois anos, ele foi incluído no frigorífico Minerva, né? Ele está trabalhando lá através do centro educacional. Foi encaixar ele numa vaga lá para a pessoa com deficiência. E, graças a Deus, está tudo certo. Nelson Júnior tem 23 anos. Mesmo com algumas limitações, tem uma vida com grandes conquistas. Mas, mesmo assim, ainda existe uma dificuldade quanto a como a sociedade, infelizmente, ainda vê toda essa situação. Dentro de alguns colégios, houve aquela rejeição por ele ter aquela dificuldade de falar, que ele veio a conversar mesmo, falar, aprender a falar com oito anos de idade. E foi nesse período que eu estava em Porto Velho. Houve muitas rejeições dentro de escolas. Houve rejeição pela sociedade, muitas vezes, em lugares que eu frequentava. Então, eu percebi aquela certa rejeição. Mas, assim, coisas que a gente supera. Eu também fiz acompanhamento psicológico com isso. E, graças a Deus, está tudo certinho agora. Ele, dentro do serviço dele lá, ele é elogiado o tempo todo. Tem aqueles probleminhas, né? Mas, é coisa assim, que a gente contorna. Eu consigo contornar, porque eu já conheço ele, o perfil dele todo. Então, quando a chefe dele liga pra mim e fala que aconteceu alguma coisinha lá, algum desviozinho lá, fala comigo, eu já converso com ele, ele também já obedece. E volta tudo ao normal de novo. A coordenadora do CER fala ainda que a inclusão é uma tarefa de todos na sociedade. A sociedade, ela ainda é uma sociedade que precisa refletir sobre a questão da inclusão social, né? Quando nós falamos, por exemplo, na área da educação. O menino tem que participá-la da escola comum. Mas, não é só chegar a fazer a matrícula, e como às vezes acontece, que o professor, ele não está preparado, a escola não está preparada, não há um projeto arquitetônico, às vezes, até pra receber, de repente, um cadeirante, uma pessoa com deficiência visual. E diz, não, nós estamos incluindo. A inclusão, ela vai mais do que isso. Ela envolve você acolher, estar preparado com tudo o que é necessário, né? E, às vezes, esse menino está na escola, está na sala, mas ele não consegue realmente ser incluído, por quê? Não tem uma pedagogia, não tem uma preparação para isso. Então, isso não é inclusão. Então, o objetivo da campanha é que não só se fale, mas que, de fato, aconteça, né? Outro exemplo também na sociedade. A gente pode estar andando pelas ruas, né? Aqui do município, vamos falar de Rolim, porque é onde a gente está, é onde a gente conhece. Uma pessoa com deficiência física, ela tem muita dificuldade para atravessar uma rua, para andar no comércio, devido a não ter uma estrutura arquitetônica para isso, né? Então, isso também não é inclusão ainda. Ou, quando tem lá, pela lei, o comércio faz a adaptação ou deixa uma vaga para a pessoa com deficiência e vem o cidadão normal e estaciona na vaga da pessoa com deficiência. Então, não está ainda, muitas vezes, incutido na cabeça das pessoas essa situação. É tipo, existe, mas ainda não está no coração. É tipo, existe, mas ainda não está no coração.